Música 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 E agora o Daniel de muita reforça Chegamos na pista para a campeona aqui do João! Que gostou do Antônio aqui! Oi! Eu vou te levantar aqui! Olha só que eu vou te levantar aqui! Que gostou do Antônio! Se ele tá com medo trancar a mão vai perder, né? Não, não, pode dar legal, mano! A gente sacou tudo, mano! Esse buraco é tudo trancado! Aquele que você pode não é por nada! Coitado, essa aí, ó! Essa aí tremenda! Dá a mão aí pra levar a deletiva! Permita que tá assim, ó!